No município de Rolim de Moro foram identificados seis supostos casos de dengue. Estamos aqui com o Janaina Travassos, que é a diretora de epidemiologia aqui do município. Janaina, como é que esses casos foram identificados esse mês aqui no município? Os pacientes, eles chegam no hospital municipal, ou nas unidades básicas de saúde para atendimento dos profissionais, e aí os médicos informam, e os enfermeiros também informam, então, a epidemiologia, ou ainda eles próprios notificam os casos suspeitos de dengue. Então, a pessoa que tem dengue, principalmente febre, mal-estar, dor nos olhos, dor no corpo, alguns pacientes podem até vir a ter diarreia, então, alguns pacientes podem ter manchas no corpo, pintinhas no corpo. Então, se você tem esse quadro, está alguns dias passando mal, é importante procurar um profissional para ser cuidado, não é? Porque a dengue, ela pode se tornar algo mais complexo, mais complicado. E é muito fácil de evitar dengue, o importante é todo mundo cuidar do seu quintal. Não deixar nada que possa ser um depósito de água para que o mosquito venha, o Aedes aegypti, possa colocar ovos nesse depósito e assim proliferar o município. Outra situação importante são as fossas. As fossas devem ser lacradas, nenhuma abertura mínima possível para que o mosquito entre e possa se proliferar. Então, hoje nós temos seis casos suspeitos de dengue. Será coletado a sorologia, porque o exame de sangue é feito do sétimo ao décimo dia, para que a gente possa realmente comprovar se é dengue ou não. Nós não estamos vivendo, por enquanto, uma epidemia, não existe esse problema no momento, mas a gente pede que a população cuide das casas, inclusive nós estamos aceitando que as pessoas passem endereços, que a equipe da endemias vá à casa para identificar o possível criadouro. Mas assim, a primeira coisa que nós precisamos fazer é cuidar da nossa casa, dos nossos quintais, para que a gente não tenha uma epidemia de dengue aqui no município de Rolim de Moura.